Vem pra cá, esse homem que tava lá com a escopeta, Leandro, qual dos dois tinha autorização pra portar essas armas, mesmo tendo processo histórico violento? Porque a pessoa que vai em filera 7 e mata 7 na rua, certamente, infelizmente, já tinha batido na mulher e nas crianças dentro de casa. E é exatamente isso que o Leandro Rezende descobriu, Leandro. É, esse homem, Dani, que se entregou hoje, não que foi morto, mas o que se entregou hoje, ele era caque, que é o colecionador de armas de fogo, que é aquela pessoa que pode ter armas de fogo como colecionador pra caça ou pra frequentar clube de tiro. Ele usava a rede social dele pra ostentar isso, pra mostrar a prática de tiro, pra mostrar tudo isso, só que ele não podia ter registro de armas de fogo. Isso porque, durante o governo Bolsonaro, foi aprovado pelo Congresso Nacional uma alteração na Lei Maria da Penha, dizendo que agressores, quem perpetra violência doméstica, quem é enquadrado na Lei Maria da Penha, não pode ter arma de fogo dentro de casa, precisa ter a sua arma de fogo apreendida. Essa é uma alteração da Lei Maria da Penha. de 2019 foi sancionada pelo ex-presidente da República e ela demanda que a pessoa, quando ela é registrada ali como um agressor doméstico, um agressor de mulheres, ele seja ali investigado pela polícia pra saber se ele tem ou não arma de fogo. E que aí, se encontrando essa arma de fogo, se encontrando um registro de CAC, essa pessoa tem as suas armas apreendidas. Isso independente de condenação. Se ele tiver passagem e se enquadrar na Lei Maria da Penha, ele deve perder o registro de armas de fogo. Quem me explicou isso, Dani, foi um estúdio, Sou da Paz, que acompanha esse tema muito de perto. E eles produziram uma série de levantamentos sobre o crescimento dos CACs no Brasil nos últimos anos na gestão Bolsonaro. E aí, o que me chamou a atenção? A gente já sabia que o número de CACs, o número de armas de fogo nas mãos de colecionadores, o acervo de armas particulares, ele disparou nos últimos anos. Só pra gente ter uma ideia, de CACs, a gente teve um crescimento de 2018 pro final do ano passado de 259%. A gente sai de 350 mil armas nas mãos de colecionadores pra 1 milhão e 200 mil armas agora no final do ano passado. Meu Deus. E o que me chamou a atenção, Dani, foi o fato de que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, o Exército, né, divide ali os registros por regiões. São 12 regiões. E a segunda região que teve o maior crescimento percentual de novos registros de CACs é justamente a que compreende o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, dois dos estados mais importantes do centro-oeste e esses dois estados saem de pouco mais de 8 mil armas em 2018 pra 65 mil em 2022, o que dá um aumento de 626%. E aí, um outro lugar que a gente fala bastante da violência que está cometendo a região norte do país por razões outras, mas aí só pra deixar isso registrado, que foi lá nessa região que compreende Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, que a gente teve um crescimento de 1.043% no número de CACs por lá. Sai de 2.600 armas registradas pra mais de 30 mil agora no final de 2022. Dani. Yuri, muita gente criticando, né, porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, colocou esse caso como fruto da política armamentista do governo Jair Bolsonaro, dizendo que isso é politizar, agora, eu queria te ouvir sobre isso, eu tenho um discernimento muito claro a respeito desse caso, mas eu queria te ouvir, porque é o seguinte, houve uma decisão política de ampliar o acesso à arma no Brasil, houve essa decisão, e essa decisão foi estimulada. Eu vi na rede social uma senhora dizendo que se o dono da sinuca tivesse arma, isso não tinha acontecido. É um raciocínio, assim, tão tosco e bizarro que tomou conta de uma parte das pessoas, como se um, né, que a arma seria usada pra proteção pessoal, a arma só tem uma função, né, é matar. E nesse caso foi assustar, render e executar sete pessoas, entre elas uma criança de 12 anos por causa de um jogo de sinuca. Houve uma opção política pela facilitação do acesso à arma. É justo o bolsonarismo, agora, tentar se livrar dessa peixa, sendo, de novo, né, ele o principal indutor e mais, né, propagandista da tese de que mais armas gerariam mais segurança? O Dani, talvez a questão armamentista da perspectiva do bolsonarismo e do governo Jair Bolsonaro, talvez tenha sido das suas políticas mais bem sucedidas, no sentido do que ele prometeu que faria em 2018, fez a partir de 2019 até 2022, ao longo do seu governo. Várias outras das bandeiras do bolsonarismo, como, por exemplo, homeschooling, aquelas histórias de escola sem partido, etc., ou mesmo tentar fazer mudanças em outras pautas de costumes, como a legislação atual sobre o aborto, nada disso prosperou durante o governo Bolsonaro ou não prosperou da forma como o governo Jair Bolsonaro gostaria. Mas no campo da política armamentista, sim, porque o que foi adotado durante o governo Jair Bolsonaro foi uma política armamentista, pró-armas, e que fez, saindo do ponto de vista da política pública, indo para o ponto de vista político-partidário eleitoral, fez cinco que crescessem e surgissem expoentes na política com um claro discurso pró-armas, que era algo que é muito natural e visto, por exemplo, nos Estados Unidos, na disputa entre Partido Republicano e Partido Democrata, mas que não havia de forma tão explícita institucionalizada na política brasileira. Então, sob essa ótica de disputa política, de ocupação de espaço político e de adoção de medidas enquanto governo, o governo Jair Bolsonaro foi muito bem sucedido. Do ponto de vista de política pública de segurança pública, a relação, a correlação que o campo pró-armas tenta fazer, que a redução de homicídios no Brasil ocorreu, teria ocorrido por causa dessas políticas, ela não é possível de ser feita. Primeiro, porque a redução de homicídios começou antes de Jair Bolsonaro chegar ao poder. Segundo, porque casos como esse deixam evidente que não, que o fato de existir uma arma não protege alguém. E tem um personagem que é exemplar de dizer que ter o porte de arma, estar armado no momento em que é abordado por um bandido, não é uma garantia de que você vai se livrar do assalto, é ninguém menos do que o então deputado Jair Bolsonaro. Estava armado, foi abordado por criminosos, teve que entregar a sua moto e a sua arma para esses criminosos. Então, e há um amplo consenso ou uma ampla oferta de estudos mundo afora que mostram que países com políticas mais pró-armas são mais violentos que os países que restringem as armas. É brigar com os fatos de achar que a arma na mão da população vai protegê-las. A arma que deve estar na mão de alguém para proteger a população é nas forças de segurança, bem treinadas, bem aparelhadas, bem remuneradas para conseguir sim fazer um combate eficiente com inteligência à criminalidade, que sim, é um grave problema no Brasil. Você sabe que eu questionei isso, né? O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele ainda era candidato, ele foi participar de um Roda Viva e, obviamente, como não tinha... Primeiro assim, que na resposta ele dá a entender, perdi a arma, levaram a arma, levaram a moto, ele foi assaltado, ele estava armado, levaram a arma e levaram a moto dele. Ele basicamente disse que sim, ele perdeu tudo ali naquele momento, mas que depois encontraram a moto dele e quem tinha assaltado estava morto. Foi essa a resposta que ele deu, né? E aí, como não conseguiram justificar ali, né? Não encontrar apoio no que de fato aconteceu, que é ele, experiente, porque era treinado, tá? Bolsonaro fez academia no exército, ele era descrito nos regulamentos oficiais do exército como um soldado, né? Como uma pessoa de porte atlético, é assim a palavra que é utilizada, né? O presidente era alto, o ex-presidente é alto, o ex-presidente era treinado, enfim, e fazia, tinha uma série de recursos ali, de fato de força, né? Eu perguntei, o senhor, dessa forma, com esse treinamento, não conseguiu, não usou a sua arma, por que o senhor acha que, né? Eu ou qualquer pessoa tendo uma arma vai conseguir ter um destino diferente. E aí foi um puro suco de misoginia, né? Dizendo, olha, ela reconheceu uma coisa babaca, besta. Mas, enfim, o fato é, Yuri, que a queda nos homicídios se acentua também em função da pandemia, porque as pessoas não saem de casa, não circulam na rua, o que significa que você tem diminuição de crime com emprego de violência. E Brasil e Estados Unidos, infelizmente, antes dessa política armamentista do Bolsonaro, nós já éramos o país, até 2019, onde mais se morria por arma de fogo no mundo, segundo as pesquisas. Brasil e Estados Unidos juntos, Estados Unidos tão admirado, né? Concentram um terço das mortes por arma de fogo no mundo, os dois, a ver como é que esse legado se estabelece para os próximos anos. Dani, rapidinho, só para pegar o gancho do que você colocou dos Estados Unidos, para fazer um parâmetro de países ricos e mais civilizados, os Estados Unidos, de longe, tem um índice de violência e de morte por arma de fogo incomparável com qualquer outro país desenvolvido. Mesmo se fizer a proporcional na taxa por 100 mil habitantes, para levar em conta o tamanho das populações de cada país, é incomparavelmente mais violento do que a Alemanha, qualquer país europeu, do que a Austrália, do que o Canadá, enfim, são evidências. É só isso. Lari? Oi, gente. Dani, eu estava, enquanto vocês falavam, até o Leandro trouxe a questão de Mato Grosso, ter muita arma, ter aumentado. Fui pegar um pouquinho sobre essa cidade, que até então não tinha tanta informação. Sinop é uma cidade onde tem mais ou menos 200 mil habitantes e a principal fonte de renda, a principal atividade econômica da cidade é justamente agropecuária, cultivo de grãos e em especial da soja. E aí a gente volta ao que vem falando desde então, que é bem um público que sempre foi muito voltado ao bolsonarismo, o centro-oeste, agropecuária. Tem também, eu não tive tempo, depois eu posso tentar levantar essa informação da questão de religião, se é um Estado também, em especial essa cidade, mais voltado para a religião evangélica. Mas o que a gente tem é realmente um público muito voltado ao bolsonarismo, onde se aumentou muito a arma depois de uma política bolsonarista. Isso é inquestionável. Claro, ninguém aqui está falando que Bolsonaro foi lá e colocou a mão na arma dele. Mas até que ponto essa política, essa fala de que você estar armado garante você enfrentar o bandido e quando o bandido vem até você, como aconteceu nesse caso. Então as pessoas estavam ali, estavam pegando informações sobre essa região. Gente, uma criança de 12 anos, ou seja, era um lugar, entre aspas, calmo, um lugar onde as pessoas estavam passando, jogando, aproveitando a sua hora de folga, o feriado, em família. Pegando algumas informações aqui, quando esse homem foi preso hoje, ele disse que não queria ter acertado a menina de 12 anos, mas tem duas informações importantes. A gente, claro, borrou a imagem, mas dá para perceber ele mirando para essa criança de 12 anos e essa criança de 12 anos, inclusive, era filha de quem ele apostou. Então até que ponto também a vingança desse homem não veio querer matar a filha de quem ele culpava por ter perdido dinheiro, como se alguém também tivesse obrigado ele a apostar 4 mil reais, né? Como se não tivesse tudo sido resolvido ali entre dois adultos e pasmem também, eu não tinha essa informação, descobri agora. Ele era considerado amigo desse homem, por isso que eles estavam jogando junto. Era uma tarde que eles marcaram de encontro, então ele marcou de jogar com um amigo, perde 4 mil reais para esse amigo, assassina o amigo e a filha de 12 anos. Então assim, a cada informação que vai chegando desse caso se torna ainda mais surreal. Mas o que não dá para questionar é que, dos anos para cá, teve um discurso de que você andar armado era algo bom. Só que quem tem condições de andar armado, quem tem condições de... É engraçado quando a gente pega até para traduzir o que é caque, né? De ser colecionador de armas. Para que você quer colecionar armas? E caçadores, tiro desportivo. Que tipo de tiro desportivo tinha numa cidade pequena do Mato Grosso, de 200 mil habitantes, onde estavam jogando sinuca. Então assim, cada informação que vem chegando só nos dá a percepção de que tudo não passou de uma desculpa para que aquele homem estivesse armado, sem nenhuma condição psicológica, porque ao perder 4 mil reais, não assassina somente o que já seria óbvio e inadmissível, mas quem o fez, na opinião dele, claro, perder esse dinheiro. Mas outras pessoas, incluindo uma criança de 12 anos. Não assim, não há um mínimo de... Não dá para tentar justificar o que levou a esse caso. A única coisa que dá para afirmar é que de uns anos para cá, o discurso foi de que era melhor andar armado e a cada dia que passa a gente percebe que não. 72, perdão, 77% dos votos foi o que teve Jair Bolsonaro na cidade de Sinop em 2022. Luiz Inácio Lula da Silva teve 23% dos votos. 77% dos votos foi o que teve Bolsonaro nessa cidade. Os dois que foram, um morto em confronto com a polícia e o outro que se entregou, autores desse crime brutal faziam campanha para o candidato nas redes sociais. 6 9 11 11 12 12 16